Fala, gurizada! Aqui quem fala é o Chuck, e galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre 5 jogos de construção e sobrevivência que eu acho que vocês irão gostar. São 5 jogos que oferecem diferentes desafios e irão testar as suas habilidades de construção e gerenciamento em ambientes hostis. Então, sem mais delongas, bora pra lista! O primeiro jogo que eu trago pra vocês se chama Endzone A World Apart. Nele você precisa administrar uma sociedade pós-apocalíptica em busca de recursos para sobreviver. Você terá que lidar com radiação, falta de água, doenças e outros problemas comuns em um mundo devastado. Com belos gráficos e uma ótima trilha sonora, Endzone A World Apart oferece uma experiência desafiadora e envolvente. O segundo jogo da lista é Dawn of Man, que se passa na pré-história e exige que você construa e gerencie uma tribo em constante evolução. Desde a idade da pedra até a idade do ferro, você terá que evoluir suas habilidades e tecnologias para sobreviver em um mundo hostil. Com animais selvagens, condições climáticas extremas e ameaças de outras tribos, Dawn of Man oferece uma experiência única e emocionante para os jogadores. Outro game muito interessante é Surviving The Aftermath. Aqui você precisa algumaAttörung. liderar uma comunidade em um mundo apocalíptico, buscando recursos e tomando decisões difíceis para manter seus sobreviventes vivos. Você pode construir edifícios, cultivar alimentos, gerenciar recursos e explorar o mundo ao redor para encontrar suprimentos. Com uma jogabilidade bastante desafiadora, Surviving the Aftermath é um jogo que vale a pena conferir. Antes de continuar, e se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Agora sim, vamos para o próximo jogo da lista. Em quarto lugar temos Land of the Vikings, um simulador de colônias de sobrevivência. Nele você deve liderar uma vila de vikings e expandi-la para uma cidade próspera. Como um sábio Jarl, administre os recursos, sobreviva às condições adversas e guie seus companheiros vikings para trabalharem juntos, em meio aos conflitos sociais que surgem de tempos em tempos. E por fim, quero falar sobre Timberborn, um game de construção onde castores são a espécie dominante e devem sobreviver e prosperar em um ambiente que o desafiará com eventos naturais, como enchentes e secas. Além de possuir um visual atraente, em que é possível ver os castores trabalhando e interagindo com o cenário, a jogabilidade é baseada em sistemas complexos de gerenciamento de recursos e cadeias de produção, o que o torna desafiador e envolvente. E aí pessoal, o que acharam desses 5 jogos de construção e sobrevivência? Espero que vocês tenham gostado dessa lista e que tenham encontrado ao menos um jogo que tenha despertado o interesse de vocês. Se vocês acham que faltou algum jogo na lista, digam nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.